E começou hoje o quinto recenseamento empresarial promovido pelo Instituto Nacional de Estatísticas. Na cidade da Praia, sete equipas têm a incumbência de fazer o levantamento de todas as unidades empresariais, micro, pequenas e médias e grandes empresas. Para isso, lança um apelo aos empresários no sentido de se envolverem. Esta é uma das sete equipas de inquiridores do Instituto Nacional de Estatísticas afetas à cidade da Praia para o quinto recenseamento empresarial. O propósito é fazer um levantamento exaustivo das empresas que operam na cidade, independentemente da sua dimensão, para a atualização do ficheiro da unidade estatística do INE. O recenseamento no CETACRE faz um levantamento de todas as empresas, estabelecimento das pequenas e grandes empresas de Cabo Verde inteiro. E que o recenseamento lhe é a nível nacional. Qual é o objetivo principal disso? O objetivo é atualizar aquele dado, aquele ficheiro de unidade estatística na INE, e também fazer aquele levantamento para não saber mais ou menos quanta empresa que tem na Cabo Verde. Devido à importância do recenseamento, o INE espera o engajamento dos empresários no sentido de colaborarem com os inquiridores. O INE pede a todos os empresários que colaboram conosco para não poder ter um desempenho, aquele recenseamento, um bom desempenho e para não ter um bom resultado. Ao todo, são 115 inquiridores a nível nacional que durante o mês vão recolher informações de todas as unidades econômicas do tipo empresarial, com registro ou não, que operam no país.